Pessoal, sejam bem-vindos aqui às redes sociais do Atlético Transmissão ao Vivo hoje. Entrevista aqui com Adson Batista, presidente, que apresenta dois novos jogadores. Oi, Adson. Boa tarde a todos. Com muita alegria e satisfação, nós estamos aqui apresentando o Bárcia, que é um jogador que eu gosto muito, acho que vai agregar muito. Jogador competitivo. O Atlético é um clube que sabe tirar o máximo de cada jogador. E nós criamos um ambiente muito harmônico para que isso aconteça. Acredito que ele vai fazer um grande ano. E também o Renan, que é um goleiro que nós tínhamos interesse de trazer há muito tempo, antes dele ir para o exterior. Um goleiro que tem todas as técnicas necessárias para a posição. Um jogador com muita personalidade, com muita capacidade de não deixar nenhuma saudade do grande goleiro que saiu, que foi o Fernando Miguel. Junto com os outros goleiros, que também estão presentes, são de altíssimo nível. Talvez seja a posição que nós estamos mais bem servidos esse ano. E te desejo muita sorte, muito sucesso, que você lidere, que você seja o profissional correto, e, principalmente, líder, que nós temos boas informações em relação a isso, num ano muito desafiador. O Bárcia já é um cara bem conhecido no Brasil, porque já jogou em alguns clubes brasileiros, e nós estamos acompanhando, e temos a grata satisfação de tê-lo aqui, porque é um jogador agudo, bom definidor, jogador que mostrou também interesse de vestir a nossa camisa. Espero também que ele tenha muito sucesso, desejo muita sorte para todos vocês, e que a gente possa fazer um ano iluminado. Vamos, então, começar com o Bárcia. Bárcia, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes, Feras do Esporte, bem-vindo ao Estado de Goiás, ao futebol goiano. Você vem aí de contusões e tudo mais, mas, porém, está motivado para fazer, quem sabe, a sua melhor temporada no futebol brasileiro, aqui no Atlético? Primeiramente, agradecer ao presidente pelas palavras. Se eu não tivesse motivado, estaria no Uruguai, né? Acho que estou aqui para fazer o meu melhor. Como todo mundo sabe, o ano passado, para mim, foi um ano difícil, mas também que eu superei. Então, estou aqui treinando com o grupo, dando o meu melhor. Agradecer ao clube pela recepção. Fiquei muito impressionado com a estrutura do clube, com a organização que tem aqui, e como a gente está treinando no dia a dia. Então, acredito que vai ser um ano muito bom para nós. E, pela minha parte, vou tentar dar o melhor, que seja como você falou, né? O melhor ano meu aqui no Brasil. Bárcia, beleza? Boa tarde para você, sucesso aí no Dragão. Primeiro que eu ia falar... O que? O áudio? Voltou? Queria que você falasse, assim, quando chega um jogador uruguaio no time, a torcida se empolga justamente porque o uruguaio, o jogador, ele carrega um espírito aguerrido dentro de campo. E eu queria que você falasse sobre isso, assim, a gente vê o seu futebol, você também é um cara aguerrido dentro de campo. Queria que você falasse sobre esse espírito uruguaio, como é que você chega no Dragão para adicionar isso ao time? Eu acho que faz parte da nossa cultura, né? A resiliência, sempre tentar dar o melhor, além do que possa acontecer, tanto no jogo como no dia a dia. Como falei antes, vou dar o meu melhor, seja no treino, seja no jogo. Acho que faz parte da nossa carreira. E, como você falou, né? O uruguaio, todo mundo, sempre que fala do uruguaio, fala de raça, né? Então, vou tentar dar o meu melhor e jogar dessa maneira também. Bárcia, boa tarde. Natália, do Sistema Sagres de Comunicação. Para a gente aqui do futebol goiano, a grande lembrança que a gente tem é de você vestindo a camisa do Goiás, um ano que você foi muito regular e fez muitas partidas. Você destacou agora há pouco que teve um ano difícil no esporte por conta das lesões. Queria saber como é que você está na parte física, como você está se sentindo e o que representa para você essa oportunidade agora de vestir a camisa do Atlético em um ano que o clube tem brasileirão, sul-americana e também Copa do Brasil. Fisicamente, estou muito bem. Aqui, chegando ao clube, passei por muitas revisões médicas, né? Graças a Deus está tudo bem. Treinando com o grupo desde o primeiro dia e para mim, vestir essa camisa é uma responsabilidade muito grande. O clube vem de vários anos fazendo as coisas muito bem na elite do futebol brasileiro. Então, nossa meta é manter e superar isso aí. Sempre pensando em dar o melhor e que o clube possa crescer ano a ano. Boa tarde, Bárcia. Felipe André, do Mais Goiás. Bárcia, você falou sobre... Novamente, você estava falando sobre o ano difícil que você teve, né? Você acabou jogando só cinco partidas no ano passado pelo esporte e agora o Atlético já tem um campeonato que começa daqui 13 dias, né? Eu queria saber de você em relação à condição de jogo. A Natália perguntou sobre sua condição física, mas eu queria saber de condição de jogo se você entende que você já vai estar 100% ou se você já vai estar à disposição do Marcelo Cabo pensando no confronto contra o Crack daqui a duas semanas. Eu estou nas mesmas condições que meus companheiros, né? Fazendo a pré-temporada e precisando pegar ritmo de jogo. Mas nada além disso, estou me sentindo muito bem. É lógico que nessa parte do ano a gente está focando mais nos treinos físicos, nos treinos da academia e aos poucos vamos pegando a bola. Eu acho que eu estou precisando, assim como todos os meus companheiros, mas quando o treinador achar que seja o momento, vou jogar. Eu estou preparado. Barça, assim que você foi contratado, eu falei com o ex-trenador teu, Ney Franco, ele fez rasgadas e elogios e disse que se o Atlético souber utilizá-lo, o treinador souber utilizá-lo, vai ganhar muito, porque você sabe fazer lado, recompõe bem e faz até um atacante centralizado. O Barça, depois desse período aí que você falou de enfrentar lesões, mudou um pouco? Como podemos esperar esse Barça polivalente no Atlético? E também como é que você vê essa rivalidade Goiás-Atlético, já que você vem do outro lado e são hoje clubes rivais de futebol goiano? Vou agradecer ao Ney, pelas palavras. Minhas características não mudaram. Eu posso jogar pelos lados e também no meio. Minha carreira toda, eu cheguei nessas três posições. estou para ajudar e onde o treinador acha que seja melhor para o time, eu vou jogar. E a rivalidade é normal, como qualquer cidade. Vão ser jogos muito duros, muito travados, mas a gente está preparado, treinando todo dia para vencer. Essa é a nossa mentalidade, vencer. Obrigado, Bárcia. Seja muito bem-vindo aqui ao Atlético Goianiense. Se quiser mandar um alô aí, estamos ao vivo no Instagram. Um abraço grande aí para toda a torcida atleticana. E agora já vamos imediatamente com o goleiro Renan Natália Freitas, abrindo. Renan também sendo apresentado aqui. Pessoal das câmeras aí, ok? Renan, boa tarde. Natália, do Sistema Sacre de Comunicação. Já quando o Atlético anunciou sua contratação, já comecei a te seguir nas redes sociais, para acompanhar de pertinho. Faz parte do meu trabalho. E aí eu vi você, assim, chegando aqui no CT, muito empolgado, tirou foto, fez vídeo do CT do Atlético, muito empolgado mesmo com essa oportunidade de vestir a camisa do Dragão. Eu queria saber como é que foi essa sua experiência fora do país, você jogando lá no Ludogorets, e o que te motivou e o que te impressionou aqui no Atlético Goianiense? Boa tarde. Obrigado por estar me seguindo. Sim, realmente, eu estou... Primeiramente, gostaria de agradecer ao presidente pelas palavras. Antes também, vi também uma entrevista do nosso treinador. Também quero agradecer a ele aqui, de antemão, pela confiança, por estar realmente acreditando no meu trabalho. Então, muito obrigado. Espero realmente fazer um grande ano com todos os meus companheiros. e, sim, estou realmente muito empolgado, muito motivado e feliz, feliz por estar aqui. Eu tinha algumas outras situações, mas, sem dúvida, a do Atlético foi a melhor em todos os sentidos. Então, quando eu estava lá postando a estrutura, é porque realmente eu gostei, estou sentindo no dia a dia, realmente, a organização que tem aqui, sabe, o profissionalismo que tem aqui, e isso faz com que o jogador se sinta motivado, como você mesmo disse, se sinta feliz e pronto para fazer o seu melhor. Então, é assim que eu me sinto hoje, tenho todas as condições de trabalho aqui, em tudo, realmente. Então, o clube está de parabéns nesse sentido. E foram anos muito bons lá na Bulgária, foi um período muito bom, não só para mim, mas para a minha família também. Uma nova cultura, para os meus filhos, uma experiência muito válida, jogando torneios internacionais, lá europeus, como a Liga Europa, jogando contra grandes equipes. Foi um período muito bom, só que, e muito vitorioso também, conquistamos lá cinco títulos nacionais e tudo. E chegou um momento que até mesmo em função dos filhos, da família, nós temos que pensar, opa, espera aí. Uma, inclusive, uma filha nasceu lá, então eu falei, opa, espera aí, acho que está na hora de voltar para o Brasil, ficar um pouquinho mais perto da família. E quando chegou a proposta do Atlético, foi muito fácil, assim, e vendo tudo que o Atlético tem a oferecer, foi fácil aceitar e espero, assim, fazer um grande ano aqui. Boa tarde, Renan. Felipe André, do Mais Goiás. Renan, nas duas últimas temporadas, o Jean e o Fernando Miguel foram capitães aqui no Atlético, eles exerceram esse papel de liderança, o Fernando Miguel, principalmente nessa última temporada. Esse é do seu feitio também, você chega para ocupar não só esse espaço no gol, mas também esse espaço como um líder dentro do elenco do Atlético? Então, são dois grandes goleiros, grandes histórias e eu acompanho um pouco a passagem dos dois aqui, do Jean e do Fernando. E, assim, eu tenho isso dentro de mim, de estar realmente junto com o grupo, de estar fazendo com que um grupo esteja unido, que o vestiário esteja fechado e eu não posso falar que eu vou chegar para ocupar um espaço que o Fernando e o Jean tiveram como capitão, não tenho como ficar comparando isso, nem quero. Eu apenas quero fazer o meu trabalho, quero ajudar os meus companheiros no que for preciso, com muita vibração, com muita união e o dia a dia vai mostrando, o dia a dia vai mostrando e aí não cabe a mim falar que vai ser capitão, entendeu? Isso não cabe a mim. Mas, com muito respeito e trabalho, nós vamos conquistando o nosso espaço. Fala, Renan. Boa tarde, tudo certo? Prazer, Rodrigo, do Globo Esporte. Renan, eu queria que você falasse, você falou na resposta dele, a respeito dessa parte de capitão. Mas, dentro de campo, o Fernando Miguel era um cara que a torcida gostava demais, fez um excelente trabalho aqui também no Atlético. Eu queria que você falasse para a torcida, você consegue ocupar esse espaço tecnicamente dentro de campo? Olha, como eu falei, o Fernando é um grande goleiro, uma grande carreira, um goleiro muito experiente. E, assim, eu acredito que o meu trabalho vai ser feito, primeiramente, aqui no dia a dia, nos treinamentos, na pré-temporada, me colocando em condições e à disposição do treinador. Certo? Então, quero, sim, fazer um grande ano. Estou muito motivado e feliz, como eu disse, a fazer um grande ano, um bom trabalho e ajudar meus companheiros. E, como eu falei antes, o dia a dia vai estar mostrando, né? E, com o tempo, a gente vai ganhando a confiança, vai conhecendo todo mundo, a própria torcida vai conhecendo, né? Os jogadores que estão chegando. Então, o dia a dia vai dizer, mas eu confio muito no meu potencial, no meu trabalho. Hoje, com 32 anos, acredito que tenho tudo para fazer um grande ano junto com meus companheiros. Renan, boa tarde, Jânio do Jornal Popular. E, assim, acompanhando a tua carreira, você apareceu como uma grande promessa do Botafogo, mas tinha o Jefferson, né? Foi um período que você e outros goleiros não puderam jogar, que foram revelados na base lá, porque o Jefferson é ídolo lá, É uma história. Você acredita que isso, sei lá, barrou um pouco, assim, o crescimento da tua carreira, ter evoluído, evoluído ao ter despontado mais cedo? E aos 30 e tanto, depois dos 30 anos, é um grande momento de um goleiro, pelo que você vê hoje na atualidade, o goleiro está mais experiente, está mais seguro daquilo que ele pode fazer? Sim, sem dúvida. Para o goleiro, o tempo acaba ajudando, ainda mais aqueles que são profissionais, corretos, procuram se cuidar. Hoje, eu tenho 32 e pretendo chegar aí, de repente, até os 40, se Deus permitir, em alto nível. E, com certeza, a minha experiência no Botafogo foi muito boa e muito válida. Até mesmo ao lado do Jefferson, que, na época, era um goleiro de seleção, um grande amigo meu. E eu acredito que o Botafogo me ajudou, me ajudou. Sabe, não foi um atraso, não foi. Até porque eu saí do Botafogo quando eu tinha 26 anos e já tinha feito muitos jogos pelo Botafogo, cento e poucos jogos. Então, assim, eu já estava com 26 anos, com uma certa experiência, com uma certa rodagem no Botafogo. e logo depois me transferi para o Havaí e logo depois fui estar indo para a Europa. Então, assim, acredito que foi tudo no seu tempo, foi tudo no tempo certo, no tempo de Deus. E hoje, chego no Atlético muito motivado e feliz, com uma boa experiência para poder estar ajudando todos que aqui estão. Renan, prazer, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes, Feras do Esporte. O Atlético teve aí grandes goleiros, o Jean, foi até atilheiro do clube na temporada, foi o Hernando Miguel que teve um grande protagonismo ao longo do campeonato, ou seja, uma posição aí que tem camisas históricas, como já teve a do Márcio, como já teve a do Pedro Bala, enfim. Tendo a oportunidade no time do técnico Marcelo Cabo, te pergunto mesmo que falamos há pouco com o Bárcia. Está pronto para fazer a sua melhor temporada no futebol brasileiro? Sim. Estou pronto e muito motivado para isso. Trabalhando todos os dias aqui, muito forte, para que realmente seja um ano muito bom, pelas competições que nós vamos ter, possamos estar inteiros e firmes e preparados para todas elas e fazer um bom papel, representar bem a camisa do Atlético. me sinto pronto, me sinto preparado e muito feliz de estar aqui. Renan, manda o seu ok, seu joinha também para a torcida que está ao vivo com você no Instagram. Um abraço a todos os atleticanos, obrigado pelo carinho, pelas mensagens que têm me mandado nas redes sociais. Fiquei aqui um abraço e vamos juntos fazer um grande ano. Obrigado, Renan, Adson, Bárcia. Só a gente fazer umas fotos e encerramos a entrevista coletiva. Valeu, gente. Tudo de bom. I hope I'm on a nice list this year. I try my best. Santa, this one's for you. Santa, baby, to sleep by saving on the tree for me. All in all for good girls. Santa, baby, to hurry down the chimney tonight. All right. Santa, baby, a 54 convertible, to light blue. I wait up for you, dee Santa, baby, to hurry down the chimney tonight. Think all the fun I've missed. Think all the bad lives that I have on kids. That's how I could be just as good if you took up my Christmas.